Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como instalar arquivos IPA no seu Macbook ou iMac ou Mac Mini. Você precisa ter um dispositivo aí rodando Mac OS para realizar esse procedimento. Não sei ainda se esse procedimento está disponível para o Windows, mas acredito que o desenvolvedor vai disponibilizar atualizações futuras para que dê tudo certo para rodar no sistema operacional Windows. Então, esse pacote aqui foi disponibilizado pelo meu amigo Gladson Loureto. Quero deixar o parabéns aí para ele sobre esses arquivos. Então, dentro desse zip aqui vai ter três arquivos. Um deles é o autoserver.dmg, o outro arquivinho é um leiam, um arquivinho de texto normal, e o outro vai vir zipado aqui, que é o NUX Impactor versão 1.0.1. Primeira coisa que você vai realizar é instalar o autoserver. Você vai procurar ele por aqui, você não vai achar. Ele vai ficar aqui na barra de tarefas aqui do Mac OS. E aí você vai dar um clique aqui sobre ele e vai na opção aqui de install mail plugin. Aqui no meu caso já está como uninstall. Então, vai estar aqui como instalar o e-mail plugin, que é o plugin de e-mail. Você vai abrir aqui o seu e-mail, vai navegar até aqui e-mail, vai na opção de preferências. E aqui na aba geral, está vendo aqui em cima na aba geral, você vai em gerenciar plugins. E aí você vai habilitar aqui o alt plugin, beleza? Feito isso, ele vai aqui dar a opção, esse botão aqui de aplicar e reiniciar o aplicativo mail. Só você minimizar, não deixe ele fechado, beleza? Próximo passo aqui que você vai fazer, evidentemente você vai rodar aqui esse arquivo Nux Impactor. Eu vou abrir ele aqui, que ele já está aqui minimizado. Já está aguardando aqui para eu fazer a instalação do meu arquivo IPA. E ele já está recorrecendo aqui o meu iPhone X, que já está conectado. Próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Safari e vou entrar aqui no site do Uncover.dev, onde é o site oficial do Uncover, beleza? E aí eu vou clicar aqui em fazer download. Ele vai baixar aqui o arquivo IPA, já está aqui realizando o download. Vou acessar novamente aqui a janela do Finder. Ele já está aqui disponível para mim fazer a instalação. Um décimo versão 3.8.0 B1. É só arrastar aqui para dentro da janelinha IPA URL. Uma vez feito esse procedimento, eu vou clicar aqui em Install. O que ele vai fazer? Ele vai pedir aqui meu Apple ID. Eu vou colocar aqui meu Apple ID agora. Vou clicar em Instalar. Ele já está dando aqui um bem-vindo. E começou aqui a carregar a barrinha na parte de baixo aqui para fazer a instalação. Qualquer coisa que acontecer, revogou, deu pau, você não consegue mais abrir aqui o processo do Jailbreak ou Uncover para fazer Jailbreak. É só você rodar essa ferramentinha que já vai dar certo. O arquivo foi instalado com sucesso. Então, ele fez a instalação aqui do arquivo IPA normalmente. Eu vou tentar abrir aqui. Ele vai dar a mensagem de desenvolvedor não confiável. O que eu vou fazer? Eu vou navegar aqui até Ajustes, Geral, Gerenciamento de Dispositivo. Vou clicar aqui e vou clicar em Confiar ou Trust, se estiver em inglês. Vou voltar aqui novamente. Vou abrir o arquivo Uncover. Evidentemente que não vai abrir aqui para mim porque eu já tenho o Jailbreak aqui realizado, o Check Rhyme. Então, ele não vai automaticamente executar aqui no meu iPhone X. Mas este aqui é o procedimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Comente neste vídeo aí se o procedimento deu certo para você. Um grande abraço ao meu amigo Gladson Loureto. Tamo junto. Forte abraço e até o próximo vídeo. Paz. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. 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 Obrigado.